Teologia básica Estudo 44 – A liderança da igreja Independente do tipo de governo que as igrejas tenham, é inegável a necessidade de líderes. Sempre foi assim. Desde o início da igreja, o NT mostra que havia líderes na Judeia, et 11.29-30, Paulo instituiu líderes na Galáxia. Et 14.23, os líderes da igreja se reuniram em Jerusalém, et 15, e havia presbíteros e diáconos nas igrejas, et 20.17, e fp 1.1. 1. Tipos de líder Apesar de o NT mencionar presbíteros e diáconos na liderança das igrejas, nem todas as denominações Adotam essa divisão. Textos bíblicos que falam muito sobre o assunto são Tito 1 e 1 Timóteo 3. Esses dois textos demonstram que as palavras presbítero e bispos, supervisors, são termos intercâmbiaveis e se referem à mesma pessoa. Outras evidências dessa realidade são a. Paulo usa os dois termos se referindo às mesmas pessoas no mesmo parágrafo, Tito 1.5-7 b. Paulo chama os presbíteros de Éfeso de bispos, et 20.17-28 c. Em 1 Tim 3 de janeiro de 2013 e fp 1.1, Paulo cita apenas bispos e diáconos, sem se referir a presbíteros, embora 1 Tim 5.17 os identifique na igreja 2 Ministério dos presbíteros Os deveres dos presbíteros são a. Governar o presbítero deve liderar, 1 Tim 5.17, HB 13.17, não como dominador, mas sem 1. Perder a autoridade, 1 P 5.3, HB 13.17, b. Guardar a verdade e proclamar e explicar as doutrinas reveladas nas escrituras, Tite 1.9, buscando ser capacitado para tanto, 1 Tim 3.2, c. Ter um bom caráter as qualificações necessárias ao caráter do presbítero, conforme 1 Tim 3.1.7 Tite 1.5-9, são a. Irrepreensível b. Marido de uma esposa c. Temperante d. Sóbrio e. Modesto f. Hospitaleiro g. Apto para ensinar h. Não dado ao vinho e não violento j. Amável k. Inimigo de contendas l. Não ganancioso m. Não irascível n. Governar bem o lar u. Não orgulhoso p. Não inexperiente q. De bom testemunho Os presbíteros eram escolhidos e investidos nessa função, nos dias do INT, quando eram fundadas novas. Igrejas, et 14.23, Tite 1.5. Os apóstolos, os presbíteros e a congregação participavam desse processo. Exemplos disso são. A. Paulo e Barnabé tiveram a imposição de mãos 1.3 da igreja e foram enviados, et 13.3. B. Os presbíteros impuseram as mãos sobre a igreja. Timóteo, 1.4. 14. C. Tito nomeou presbíteros em Creta, Tite 1.5. D. Paulo alertou sobre a imposição precipitada de mãos, 1.5. 22. 3. Ministério dos Diáconos A palavra diácono, quer dizer ministro ou servo. A diaconia, serviço é um ministério geral que pode ser oficial ou não. Entretanto, a Bíblia especifica as qualificações de homens que assumiam um cargo oficial na igreja com o nome de Diácono, F. P. 1.1. Tais qualificações são semelhantes paralelas às do presbítero, 1.TM 3 de agosto de 2013. 13. A imposição de mãos, nesse caso, tem o significado de reconhecimento, aprovação e apoio ao ministério. 14. De quem é feito o presbítero? 71. Isto 71. O presbítero? 72. O presbítero? 73. O presbítero? 73. O presbítero? 74. O presbítero? Obrigado.